Está aprovado no Senado e agora aprovado na Câmara o limite para os estados cobrarem ICMS sobre combustíveis, comunicações e energia. O limite vai ser 17%. Como a gente sabe, tem estado aí que cobrava mais de 30%. Isso elevava o preço do combustível. Tem outra coisa que elevava o preço do combustível. Essa história de ter que pegar o álcool na usina, aí vai lá para pegar a bandeira da distribuidora, depois é que vai para o posto. Agora, por iniciativa do presidente da República, está tudo aprovado, pode comprar direto. O posto de combustível pode comprar direto na usina de álcool, no produtor de etanol, e o álcool não fica passeando aí, cobrando frete. E tem uma outra questão também que é preciso ficar de olho. Está cheio de gente que se queixa, ainda se queixa, de cartel, de grandes redes de postos de combustível que vão combinando o preço. Tem que ficar de olho nisso também. não há dúvida. É bom lembrar que esse preço sobre energia é o grande futuro do Brasil. O Brasil tem um potencial infinito de energia solar e quase infinito de energia eólica no Nordeste. Eólica no Nordeste e energia solar na maior parte do território nacional. Isso significa o que? Futuro para os nossos filhos, netos e bisnetos. Esse é o futuro do nosso país. Eu estou vendo aí que o governo britânico se metendo aí no caso lá do jornalista inglês, que não tinha nenhuma licença para entrar em território indígena, e entrou e sumiu. E aí não tem como a gente não lembrar o que aconteceu naquele 22 de julho de 2005, em que um brasileiro, o Jean Charles de Menezes, 27 aninhos, trabalhador, trabalhava em Londres, foi confundindo pela Scotland Yard com um terrorista árabe e foi morto com tiros na cabeça dentro do metrô, sem reagir, sem nada. Até hoje ninguém foi condenado, não aconteceu nada. Simplesmente disseram, ah, foi engano. não é o caso do jornalista brasileiro, que não foi a polícia brasileira, não foram autoridades brasileiras, ele entrou porque quis, ele não estava sob a tutela de nenhuma autoridade brasileira, e o governo britânico não tem moral para cobrar do Brasil uma coisa dessas. Bom, gente, uma outra questão que eu queria falar para vocês é que agora está em discussão o nome da Mato-Grossense do Sul, Tereza Cristina, excelente ministra da agricultura, que já se afastou para ser candidata ao Senado, o nome dela apareceu como possível vice-presidente ao lado de Bolsonaro, para ter um homem e uma mulher. Antes estava lá, esperando o posto, o general Braga Neto, que é da inteira confiança do presidente, como é a ministra Tereza Cristina. O presidente Bolsonaro, numa entrevista ontem para a Leda Nagli, diz que os dois estão cotadíssimos, os dois são da mais inteira confiança do presidente, e não foi batido o martelo porque isso é decisão dos partidos políticos que apoiam essa chapa. Eu conheço os dois. Os dois são da mais inteira confiança do presidente. O general Braga Neto, quando o ministro-chefe do gabinete civil, chefiava aquela equipe de 24 horas por dia, que inclusive atendeu a crise de Manaus na Covid. Foi um ministro da defesa da inteira confiança do presidente. E Tereza Cristina abriu 150 mercados no mundo para os produtos brasileiros do agro. Foi a grande maestrina da orquestra do agro que garantiu a nossa segurança alimentar e do mundo. Então os dois estão muito bem cotados. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix. Sempre inovando para você.